Gastos de turistas estrangeiros no Brasil batem recorde em julho. Eles deixaram aqui mais de 540 milhões de dólares. Instituições públicas de ensino superior vão receber mais recursos para a extensão universitária. E mais, Brasil e Peru discutem o fortalecimento de programas sociais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O programa Mais Alimentos firmou 65 mil contratos na safra 2011-2012. No total, o valor financiado ultrapassou os 3 bilhões de reais. Alimentação de qualidade e preservação do meio ambiente. Programa Educando com a Horta Escolar leva aos pequenos noções de hábitos saudáveis. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os turistas estrangeiros que estiveram aqui no Brasil em julho deste ano gastaram cerca de 14% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Banco Central, foram 546 milhões de dólares injetados no país. O melhor resultado da história este ano. Os desembarques internacionais também registraram crescimento de quase 5% de janeiro a julho, se comparado com o mesmo período do ano passado. Como alguém que trabalha no governo federal pode contribuir para melhorar as políticas públicas? Para discutir, servidores de várias áreas se reunirão hoje no Fórum do Planalto. A Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade foi criada para melhorar a administração pública. Participam dela representantes do governo e da sociedade civil. O papel da Câmara e seus desafios foram apresentados nesta quinta-feira aos servidores da Presidência da República. Temos trabalhado no Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, estamos trabalhando e iniciando trabalhos no Ministério da Agricultura também. Existem trabalhos na infra-aérea e essa conjugação de vários outros ministérios, nós estamos fazendo análise de projetos, é gradativamente analisando os processos e como pode se fazer melhoria de processos. A realidade é que essa conjugação toda tem nos levado, vamos dizer, a ter apoios concretos na busca de melhorias de gestão e resultados. Para Jorge Gerdau, o desafio da gestão é conseguir fazer mais com menos e para alcançar isso é preciso investir em educação. O tema da educação em si, vamos dizer, é consequentemente extremamente importante porque tem que se formar uma cultura de usar as ferramentas, as tecnologias de gestão em benefício a esse objetivo de fazer mais com menos. O ministro da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, falou da importância de se propor mudanças na gestão do Estado. Nós temos tentado fazer as alterações, mas muito há ainda o que fazer. seja na questão do investimento, seja na questão do gasto, seja na própria questão da racionalidade dos processos de gestão. É muito importante que nós tenhamos a coragem de revisitar o modelo de Estado que nós temos no Brasil e fazer as necessárias mudanças que a máquina do Estado está a exigir para que ela possa cumprir de fato a sua função. O Fórum do Planalto, que acontece desde 2003, é uma iniciativa da Secretaria-Geral da Presidência da República para ajudar na formação dos servidores públicos. A primeira-dama do Peru esteve hoje com a presidenta Dilma Rousseff aqui em Brasília. A esposa do presidente Olanta, o Mala, veio conhecer melhor os programas sociais brasileiros e pedir apoio para fortalecimento dos programas no país vizinho. A reunião também contou com a presença de alguns ministros, em pauta também a criação de mecanismos para impulsionar o comércio entre os dois países. No ano passado, o Brasil exportou para o Peru mais de 2 bilhões de dólares e importou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Extensão universitária. Universidade e comunidade levam ao público conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa. 113 instituições públicas de ensino superior vão receber recursos para desenvolver projetos desse tipo. Aqui em Brasília, a nossa equipe foi conhecer duas iniciativas. Uma que já está dando frutos e outra que promete bons resultados. Cerca de mil pessoas, entre jovens, crianças e adultos, moradores da região do Paranoá, em Brasília, vão ter um centro de convivência para educação e inclusão racial. Um projeto arquitetônico moderno e acessível. É o espaço Enegrecendo, parceria entre acadêmicos de arquitetura da Universidade de Brasília, a ONG CEDEP, Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e a comunidade. A gente recebe muito mais da comunidade do que eles da gente, que muda muito os áreas que a gente vive e a gente aprende bastante. Então tem uma troca e a gente quer trazer essa troca para todos os estudantes de conhecimento. A ideia foi desenvolvida pelos estudantes junto à comunidade que vai ser atendida pelo espaço. O aprendizado com a prática motiva os jovens no projeto. Eu mudei muito o que eu queria fazer. Eu antes achava que eu ia ter um escritório. Hoje não. Hoje eu já penso que eu posso, por exemplo, trabalhar numa secretaria do governo como urbanista e tentar implementar também, né, nesses locais, projeto participativo. Nós sabemos que nós temos um conhecimento que a universidade não dá para os seus alunos, né, eles não aprendem algumas coisas na faculdade, algumas coisas são aprendidas aqui, na realidade, na comunidade. E nós temos aprendido muito, porque eles têm o saber acadêmico, mas nós temos o nosso saber popular e os dois juntos se completam e nós temos melhorado muito a nossa condição de vida por causa dessa parceria. O projeto é um dos aprovados pelo Programa de Apoio à Extensão Universitária, o PROEST, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Foram aprovadas 781 propostas de 113 instituições públicas de ensino superior. Os recursos são para projetos focados em políticas públicas de inclusão social. Os universitários que participam podem receber uma bolsa mensal de R$ 360,00. Outro projeto que vai ser beneficiado é o TAI, tecnologia assistiva para acessibilidade, autonomia e inclusão. Professores de vários núcleos da UNB coordenam estudantes na criação de tecnologias e produtos para ajudar pessoas com deficiência. No momento que você vê o impacto que esses recursos podem ter na vida de tanta gente, é realmente uma motivação que não tem como quantificar. Então a ideia de fato é, desde o início da graduação, ou diversos níveis do curso, de colocar os alunos para trabalhar com esse desenvolvimento e próximo à pessoa que tem essa demanda. Então esse projeto é interessante porque relaciona de fato as pessoas que têm a necessidade com o aspecto da formação desses estudantes e o desenvolvimento de novos recursos. Todas as informações sobre o Programa de Apoio à Extensão Universitária, o Proeste, estão no site do Ministério da Educação. O edital e o contrato de concessão do trem de alta velocidade, que vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, vai começar a ser discutido em várias cidades do país. A ideia da Agência Nacional de Transportes Terrestres é receber contribuições para melhorar a licitação para operação, manutenção e conservação do trem. A primeira sessão pública presencial será em Brasília no dia 11 de setembro e a última será em São Paulo no dia 21 de setembro. Todos os detalhes e o cronograma completo estão nos sites da ANTT e do projeto do TAV, o trem de alta velocidade. E hoje o programa Bom Dia Ministro recebeu Paulo Sérgio Passos dos Transportes. Ele falou sobre o investimento de R$ 133 bilhões para a construção de ferrovias e duplicação de rodovias pelo país. O projeto, que vai receber recursos públicos e privados, é mais uma ação do Programa de Aceleração do Crescimento. Esse é um programa que vem sendo executado pelo governo, continuará sendo executado. Já temos hoje resultados importantes em termos de obras que já foram concluídas, entregues à população e continuaremos dando normal execução àquilo que está relacionado entre as obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Por outro lado, e até como um segundo passo e um passo mais largo, o governo federal recentemente anunciou investimentos de R$ 133 bilhões num programa que envolve concessões na área rodoviária, cerca de 7.500 quilômetros de rodovias e também a construção de 10 mil quilômetros de novas ferrovias. Aqui nós estamos falando especificamente de concessões e parcerias público-privadas. Para melhorar o atendimento à população em situação de rua e garantir mais cidadania, o repasse de recursos para centros do Sistema Único de Assistência Social vai ficar mais fácil. A reportagem é de Patrícia Scarpin. Há cinco meses, Ana Paula deixou o estado da Bahia com o marido e o filho. Em Brasília, ela já está trabalhando, mas decidiu que quer aprender mais. E foi no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que ela encontrou a oportunidade. Eu vim procurar saber sobre as inscrições que eu estou querendo fazer o curso de informática e aí então vim saber direitinho como é que é para eu fazer a inscrição terça-feira que é para eu começar. Além de cursos, o CRAS ajuda a comunidade a encontrar emprego, receber benefícios como auxílio maternidade e se inscrever em programas de governo. É o caso de Nayara. A dona de casa, que é mãe de duas meninas e está grávida do terceiro filho, conseguiu, com a ajuda do Centro, o Bolsa Família. É complementar o que as meninas não tem em final de mês em casa. Sempre tem o grosso, graças a Deus. Mais um lanche, sempre tem. Eu compro algum remédio, sai em boa hora mesmo. Outra atividade desenvolvida aqui no CRAS é o grupo de família. Na faixa etária dos 7 aos 14 anos, as crianças estão trabalhando neste mês o tema autoestima. De acordo com a Assistente Social do CRAS, tanto para as crianças como para os adultos, as atividades em grupo são focadas em temas que ajudam a comunidade a resolver problemas enfrentados no dia a dia. A gente conversa sobre os assuntos que são pertinentes a essas famílias. E a gente tem visto um crescimento muito elevado da frequência dessas famílias aqui no CRAS. Então, eles estão se interessando pelos temas que estão sendo trabalhados. E para melhorar o atendimento prestado à população, um decreto vai facilitar o repasse de recursos não só para os CRAS, mas para outros centros do Sistema Único de Assistência Social. Até então, o repasse era feito da seguinte forma. O recurso saía do Fundo Federal e era destinado a um fundo estadual ou municipal, onde um convênio era firmado para então a verba chegar às entidades. Agora, os recursos vão poder ser utilizados sem a necessidade desses convênios. Para isso, basta que estados e municípios tenham um fundo destinado à assistência social. A medida deve facilitar o acesso a recursos para obras de construção, ampliação, reforma, aquisição de equipamentos e capacitação profissional. A nossa expectativa é que com a regulamentação da transferência fundo a fundo para essas construções dos equipamentos e a compra também de equipamentos, de veículos, de computadores, que são tão necessários ao fortalecimento da rede para a oferta de serviços, a gente acredita que vai agilizar muito mais. E falando em cidadania, o Cenas do Brasil desta noite é sobre a acessibilidade da internet. E a grande dificuldade de interpretar algumas informações. O programa vai ao ar aqui na NBR às 8h30 da noite. Não perca. A acessibilidade deve ser uma preocupação central nas políticas de inclusão social e digital dos cidadãos. Muitas pessoas fazem a página inacessível porque elas ainda não sabem como fazer uma página acessível. Acho que a pessoa com deficiência no nosso país, ela é sempre vista como uma pessoa incapaz, como uma pessoa menos válida. O Conselho Monetário Nacional autorizou hoje a prorrogação de financiamentos para a compra de propriedades rurais com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. A decisão foi tomada principalmente porque a seca nas regiões Sul e Nordeste e as enchentes na região Norte estão impedindo que os produtores paguem suas dívidas. As parcelas vencidas a partir de 1º de dezembro de 2011 e aquelas que vão vencer até 31 de dezembro deste ano poderão ser pagas até um ano depois do vencimento. Outra decisão do Conselho Monetário Nacional aumenta o limite do financiamento para produtores de milho. Desde 2008, o programa Mais Alimentos já investiu mais de 9 bilhões de reais na agricultura familiar. Dinheiro que foi usado pelos pequenos produtores para a compra de máquinas e equipamentos. E o resultado é o aumento da produção agrícola. Há oito meses, Antônio financiou quase 20 mil reais pelo programa Mais Alimentos. Com dinheiro, ele e a família fizeram três estufas de tomate na propriedade. Pai, mãe e filho se revezam no cultivo do produto. E tanto esforço tem uma explicação. Em 15 dias, os pés já carregados de tomate serão colhidos. Com a estufa já instalada na chácara, a família passou a plantar o ano todo. E não apenas no período de chuva, como acontecia antigamente. Além disso, os produtos ganharam mais qualidade. Para nós, como pequeno produtor, melhorou em 100%. Diminui muito, tipo praga, doença, agrotóxico, essas coisas. Diminui bastante. Antônio gostou tanto da ideia de investir e expandir os negócios, que já está providenciando a papelada para buscar um novo financiamento. Desta vez, de um trator. A gente comprando um tratorzinho para a gente, consegue fazer mais. A vontade de melhorar as condições de trabalho, aliada às baixas taxas de juros, levou Antônio, Margarida e muitos outros brasileiros a aderirem ao Mais Alimentos. Para financiamentos de até 130 mil reais, as taxas de juros são de 2% ao ano. Já para os financiamentos de até 10 mil reais, os juros são de 1% ao ano. Nos dois casos, o cliente tem até 3 anos de carência e prazo de 10 anos para pagar. Todos esses atrativos fizeram com que o número de financiamentos firmados na safra 2011-2012 aumentasse mais de 20%, chegando a 65 mil contratos. Com isso, o valor financiado no último ano ultrapassou os 3 bilhões de reais. Nós tivemos nesse período já em torno de 194 mil famílias que participaram do programa, que fizeram financiamento, que compraram algum item no nosso programa Mais Alimentos. E o programa hoje tem uma carteira de mais de 9 bilhões de reais. Todos esses 9 bilhões de reais foram comprados da indústria nacional pela agricultura familiar. Isso no seu conjunto é bastante bom para o nosso país, aumenta a produção de alimentos e estimula o mais importante que nós queremos, que é a agricultura familiar e o desenvolvimento rural. No topo da lista de produtos mais adquiridos pelos agricultores está o trator. Ao todo, foram mais de 48 mil unidades financiadas pelo programa Mais Alimentos. Mas aos poucos, outros produtos começam a ganhar destaque na lista, como os caminhões, colheitadeiras e ordenhadeiras, por exemplo. Num primeiro momento, os agricultores compraram o trator de pequeno porte, de médio porte ou até de grande porte. E num segundo momento, essa produção vem aumentando. Por isso, muitos já procuram caminhões, justamente para escoar essa produção que vem aumentando. Então, o perfil vem mudando, inclusive com forte investimento em outras produções, como, por exemplo, a produção pecuária, a produção de leite, com equipamentos especificamente voltados para o setor de lácteos. Mostra que o programa tem uma característica nacional. Todas as culturas, as várias culturas, as várias atividades da agricultura familiar no Brasil inteiro estão sendo demandadas e estão sendo financiadas pelo programa Mais Alimentos. Todo mundo sabe que o hábito de uma alimentação saudável começa na infância. Por isso, o programa Educando com a Horta Escolar está repassando de forma lúdica às crianças ideias sobre meio ambiente e comida de qualidade. Primeiro, as boas-vindas. Depois, a passagem pelo Portal dos Desejos. E Maria Eduarda revelou o dela. Desejei ter uma aula legal e divertida. A Escola da Natureza, em Brasília, já recebeu milhares de alunos de escolas públicas e particulares de todo o Distrito Federal. Aqui, meio ambiente é assunto obrigatório. Hoje, não foi diferente. Mas, antes das atividades, um momento para movimentar o corpo. Borboletas desovadas. Melo! Depois da ginástica, as crianças foram divididas em grupos para conhecer a escola. A primeira parada foi na agrofloresta, com vários tipos de árvores. Tem bananeira, feijão e algodão e vários outros tipos. Depois, foram conhecer o berçário das plantas, ou seja, o viveiro de mudas. O passeio continuou pelo Jardim de Ervas Medicinais e terminou na horta. Esse é o projeto Educando com a Horta Escolar, desenvolvido desde 2005, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em parceria com a Universidade de Brasília. Nós estamos atuando nas cinco regiões do país. Estamos envolvendo cerca de 180 municípios, secretarias municipais de educação. Os municípios que se elegeram para participar do projeto. Para esse ano, houve mudanças. Além da conscientização ambiental, os professores falam também sobre a alimentação saudável. Então, foi a hora de dar aquela paradinha para o lanche. No cardápio, fruta, pão integral com pasta de abacate, suco natural e uma pitada de conhecimento. Nosso papel aqui é falar um pouquinho da alimentação saudável. E que nós, brasileiros, temos uma alimentação. Nós temos o arroz, temos o feijão, temos o milho, nós temos a farinha de mandioca. E isso tem que passar para o dia a dia. Depois do lanche, foi a hora de plantar. As crianças colocaram em prática tudo o que aprenderam. Semearam beterraba, rabanete e coentro. E não foi só isso. Participaram de outras oficinas, como a de reaproveitamento de materiais. A aula ao ar livre foi de ciências, educação física, nutrição, gastronomia e meio ambiente. Nós nos tornamos referência no Brasil por fazer dessa horta escolar uma atividade lúdica pedagógica. Ser incorporada ao currículo da escola, ser incorporada ao projeto político-pedagógico da escola e do município. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.